Nesse vídeo nós vamos falar de soluções para quem quer inovar no seu negócio. O Empreenda, que é uma jornada empreendedora, um treinamento, uma capacitação e o Wally, que é um acompanhamento individual das empresas. O Empreenda é para quem quer transformar a sua jornada empreendedora, para quem quer ser protagonista do seu negócio, seja para aquela pessoa que tem uma ideia e quer analisar esse negócio, ou para quem já tem uma empresa e quer criar diferencial, fortalecer a sua proposta de valor e melhorar os seus resultados através de ferramentas de inovação. Nesse prazo de 5, 6 anos que a gente fez essa parceria, tivemos grande sucesso. Hoje somos parceiros da Bosch Truckservice, somos afiliados à Delphi também. E a percepção que a gente teve no mercado é que hoje as pessoas não aceitam mais amadorismo. Estão procurando mais profissionalizar o seu negócio. E o Sebrae tem dado todo esse apoio e tem todas essas ferramentas aí que proporciona o crescimento de cada um dos empreendedores aí. Quando eu busquei o Empreenda, foi minha porta de entrada para os cursos do Sebrae, no sentido de organizar o meu negócio. Porque, do contrário de muita gente que normalmente, acredito, eu procuro o Sebrae quando já tem, começa um plano de negócio. Aqui eu já tinha um negócio que eu tinha acabado de assumi-lo e eu queria as ferramentas para desenvolvê-lo. E nesse sentido eu procurei o Sebrae e minha porta de entrada nos cursos daqui foi o Empreenda. Nele eu consegui organizar o meu negócio, fazer o dever de casa. Porque como eu, que vim de uma outra área, totalmente diferente, quando eu virei empreendedora eu falei, por onde eu começo? E o Empreenda me trouxe essa oportunidade de me mostrar todo o roteiro, por onde eu começo, até quais são as minhas dificuldades e para onde eu tenho que caminhar para conseguir resolvê-las e ir além. O ALI é um programa gratuito do Sebrae que leva a inovação para as empresas através de práticas e ferramentas específicas para ajudar as empresas a entenderem o que os seus clientes precisam e vai ajudar eles a desenvolver isso de uma forma bem mais fácil, de uma forma menos arriscada. O que mais o ALI busca nesses empresários, é que eles sejam motivados para inovar. A inovação está nas pequenas coisas também. Estamos no mercado há sete anos e começamos com a conserva e hoje estamos fazendo batata frita. chips, batata doce, que é um lançamento, um produto que nós desenvolvemos. Para nós que somos empreendedores, no meu caso, eu comecei com pouco recurso, então o mercado estava muito difícil. Participei de dois projetos do ALI e esse é o terceiro que nós estamos participando. E bacana que a gente agora está indo mais a fundo no consumidor, entendendo o que o consumidor precisa. Brigo por participar do projeto, que eu adoro o projeto, foi muito bacana. Não é à toa que eu estou nele há três anos. Na realidade o ALI veio para um desafio novo, para apresentação de um novo olhar da prestação de serviço que nós temos. O nosso projeto que ainda está sendo desenvolvido, ele está na metade praticamente do projeto. A gente conseguiu um envolvimento maior dos nossos colaboradores, que achei bastante interessante. E o objetivo nosso era envolver mais o cliente com atividade de jardim. E ele busca a integração dos moradores entre si e converte. O SEBRAE é uma fonte de ferramentas para toda e qualquer empresa. É um parceiro, na verdade, que nos força a buscar sempre o melhor. O ALI chegou para nos apresentar o programa do ALI. Eu até tive um pouco de dúvida que eu tinha acabado de fazer empreenda e tal. E foi onde a gente percebeu que está ali uma ótima ferramenta para você descobrir o que o seu cliente gostaria de ter, onde você não consegue transferir essa segurança para ele. Então o ALI ele traz esse trabalho para a gente, ele faz essa dinâmica onde a gente consegue fazer as pesquisas com os clientes e trazer os clientes uma capacidade melhor ainda para a nossa empresa no atendimento.